As palavras tornaram-se inúteis nesta manhã que desceu, muito mais leve, muito mais clara. Os homens trocam sorrisos subitamente esquecidos de que os relógios vão dar meia-noite. Mas nos países sem palavras, os generais incendeiam pianos, dos pianos heróicos nascem florestas, e outros lamentos são gritados para as janelas acesas que guardam antigos remossos. Eu andava às ruas de uma grande cidade, os acontecimentos nunca me encontravam. Em vão dobrava as esquinas, lia os jornais, todos os lugares do crime estavam tomados. Alguém devia receber mensagens impossíveis para os telégrafos mecânicos voando sobre os telhados. Alguém partia com os pássaros. Alguém devia perceber que as pontes conduzem a Marte. Os cronômetros traziam presos o tempo e os homens de negócio. Tu voltavas a cada trem do horário com regularidade e nenhum imprevisto. Podiam se explicar, sem sombras de tempestade, as criações científicas, mas evidentemente, a magia negra. João Cabral de Melo Neto, por Teófilo de Souza Amém. 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 Amém.